É, meus caros gamers, apesar da gente estar numa época em que a gente está bem ansioso, bem hypado para a nova geração de consoles, não está sendo um bom momento para ser um gamer de verdade, porque além da questão da economia estar uma desgraça, os consoles estarem caros, acessórios estarem caros, os PC, está tudo caro em geral, está tudo caro, parece que a situação está indo de mal a pior. A gente teve redução de impostos, a gente está tendo propósito de lei para diminuir o imposto para zero em games, mas recentemente agora com a virada do ano, a gente está sofrendo uns reajustes no mundo dos games e olha, a gente está vendo agora umas mudanças violentas em preços. A gente está falando de preço da PSN que aumentou muito e agora também preço na Steam que aumentou demais. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu acho que vamos passar para vocês essa notícia que os preços de jogos da Playstation Store no Brasil e também na Steam aumentaram violentamente. A gente está falando de quase 400% de crescimento dos valores, mano. Está muito pesado para o nosso bolso. Está muito pesado, é muito aumento, os jogos estão tendo uma diferença de preço absurda, a gente olha assim e fala, mano, na moral, isso aqui é ridículo e a situação econômica do Brasil está uma merda. Inclusive vocês pedindo para a gente fazer esse vídeo nos últimos dias, muito, muita gente pedindo para a gente falar sobre, só que a gente pensou, cara, vamos esperar porque assim, só aumentou na PSN, nos próximos dias quem sabe pode aumentar em outras lojas e a gente já traz tudo junto e dito e feito, né? Aconteceu. Vamos falar tudo isso para vocês. Já estava óbvio, né? E aconteceu e foi violento, foi violento e agora você vai entender o porquê, né? E só para deixar registrado que a gente lê os comentários de vocês, então sempre que você tiver uma ideia de vídeo, se você quiser que a gente fale alguma coisa, manda para a gente que a gente já viu, com certeza a gente viu. Exato. Ah, manda aí, exato. Você vai entender esse histórico completo, vai conhecer esses preços que aumentaram, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente, no último dia 28, 29 de janeiro, a gente viu aí um aumento violento de preços de jogos na PlayStation Store no Brasil. O que aconteceu é que games como, por exemplo, Hellblade e Santa Sacrifice, teve um aumento de preço que saiu de R$90,00 para R$125,00, mano. Olha o aumento. Olha só, Minecraft, jogo antigo, Minecraft, R$61,00 foi para R$85,00. Meu Deus do céu. A gente vê títulos como Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remastered também aumentando violentamente o preço. Até games índias, como o Celeste, que foi lançado recentemente, também teve um aumento similar. Ele saiu de R$61,00 para R$83,00. A gente está falando de um aumento de 36%, 37% nesses preços de games da PSN. Cara, uma média de quase 40% mais caro os jogos. Então assim, a galera que está jogando PlayStation está num momento ruim, velho. Está num momento ruim mesmo porque aumentou muito, muito o preço dos jogos. Eu não preciso nem dizer que isso é péssimo na situação atual em que o dólar está alto, as coisas estão caras, os impostos estão vindo cada vez pior. A gente está num período de reajuste e o reajuste para os games está sendo muito pior do que a gente esperava. É, eu já imaginava que acontecesse porque o dólar se ajustou agora, ele se estabeleceu em R$4,20, R$4,15, ele dá uma variada, mas ele não sai disso. E esses preços são de vários anos atrás, quando o dólar ainda estava R$3,00, por exemplo. Então é muito complicado as empresas também manter esse valor. Eu acho até que eles manteram por muito tempo e agora quando um mudou, todo mundo foi mudando junto, né? E está mudando todos os jogos praticamente. Então agora a gente está numa época aí bem complicada, velho. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu espero que o Brasil aí pelo menos passe aquela proposta de imposto zero para games fabricados no Brasil, consoles, para tentar dar uma diminuída nisso. Mas complicado, né? Complicado. Ser gamer não está fácil, velho. Exato. De acordo com o The Enemy, que entrou em contato com a Sony, um porta-voz respondeu que os preços no Brasil estão aumentando, abre aspas, devido a condições atuais do mercado. A empresa também deixou claro que esse aumento será somente em versões digitais da PlayStation Store. Será que vai aumentar a venda de físico, então? A galera vai voltar para as mídias físicas? Então, isso daí provavelmente vai deixar mais interessante para a galera quem comprar a mídia física. Porque se isso daqui é somente digital, vai acabar ficando em geral mais barato você comprar físico. Sem falar que físico também tem outros benefícios. É, você pode revender, né? Por exemplo, você compra o jogo, zera. Se você não gostou, você pode revender. Ou se você coleciona, né? Sai mais barato você comprar físico, claro. É interessante. E aí o que acontece? A gente já estava vendo esse aumento de preço nos jogos da PSN desde o final do mês, agora há pouco, né? E agora há pouco acabou de sair essa notícia que os jogos da EA e da Ubisoft estão tendo um aumento de quase 400% na Steam. Velho, é absurdo. É absurdo mesmo. A gente está falando de muitos jogos clássicos que aumentaram assim do nada, assim, realmente do nada. Não teve explicação. A gente pega aqui os exemplos, olha só. Need for Speed Shift 2, ele custava 20 reais. Agora ele está custando 80 reais. 397% a mais. É um jogo velho, né? Velho. É um jogo velho, né? Velho, né? Olha a frase. Mas é, o Shift 2 é muito antigo, é de 360. Ele jogava quando era pequeno. Sim, está parecendo o Nintendo. Nintendo vendendo um jogo de 6 anos, 7 anos atrás pelo mesmo preço, né? Exato, está muito, muito caro. Está muito caro, velho. Olha o outro aqui, jogo da EA. Mass Effect Collection. Teve um aumento de 200%. Antes ele custava 60 reais, agora ele está 140 pau. Mano, é um aumento bizarro. A gente vê aqui alguns prints da galera que mandou. Olha só. Need for Speed Hot Pursuit. 80 pau, mano. Jogo antigaço. Jogo antigaço. A gente pegava ele antes por 19 reais. Agora está lá 80 reais. Olha só essa lista de jogos da EA. A gente tem Shift 2 por 80 reais. Crysis 2, mano. Crysis 2. Em 2011. 100 reais. Nossa, velho. Sem conto. The Sims 3 de 2009 por 80 pau. E a gente tem até o Battlefield Bad Company de 2010 por 60 reais. Mano, os preços da EA aumentaram muito. E o pior, a gente não sabe porquê. Foi tipo assim, do nada mesmo. É. Assim, na Steam, você pega, por exemplo, um lançamento e eles cobram, por exemplo, a pre-order do Resident Evil 3 Remake, por exemplo. Está 120 e poucos reais, né? 130. E se você converter lá pelos 60 dólares nos Estados Unidos, basicamente eles estão fazendo o dólar a 2 reais, né? E aí, mano, o dólar está 4 no Brasil. Como é que você está vendendo um jogo que custa 60 por dólar a 2, sabe? Claro que tem a diferença de mercado, de quanto os brasileiros ganham. Eles têm que adaptar o valor para o Brasil, porque é um absurdo. Ninguém vai conseguir pagar o valor a 4 aqui. Já pensou um jogo a 400 conto? É um absurdo, né? Mas está tendo esse aumento por causa do dólar, velho. Não tem muito o que discutir aqui, velho. A galera não consegue mais segurar o preço, o que é extremamente triste e revoltante ao mesmo tempo, porque no Brasil a gente já tem imposto pra caramba. E ainda agora os jogos com esses preços absurdos, velho, como é que faz? Não dá, velho. Está complicado demais. Olha isso. O Crysis original de 2007, meu amigo. 80 conto. E sete. 80 reais. Vocês estão malucos. Vocês estão loucos. 80 conto, você compra o... Você compra 4 The Witcher 3. Olha só, Spore. Spore de 2008 também, o clássico com Spore. 80 conto. 80 paus. Vocês estão malucos. Assim não dá, velho. Assim não dá, está muito caro. Command & Conquer, 80 conto também. Dead Space, 80 conto. O que está acontecendo? Mano, muito reajuste, mas pelo amor de Deus, olha esses preços, entendeu? Pelo menos, pelo menos, na Ubisoft não foi tão absurdo assim quanto da EA. Do lado da Ubisoft, por exemplo, Assassin's Creed teve uma mudança de preço, mas não foi tão violento, né? Por exemplo, Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins subiram de 160 reais para 180. Então a gente viu um aumento, mas 20 reais. E assim, o jogo já está caro, né? 160 conto ainda já está caro, né? Mas olha, esse aqui é complicado. Assassin's Creed 2, velho. De 360. Assassin's Creed 2. Não é nem o Ezio Collection, né? O remaster. Não, não é nem o remaster. É o 2. Saiu de 40 paus para 60 paus. Aí não dá, né? Assim, não dá, velho. Porque assim, se fosse jogos novos, jogos que acabaram de lançar, eu ainda consigo engolir. Eu ainda consigo ficar de boa. Mas porra, mano, é jogo velho, mano. Vocês nem ganham mais com isso. É jogo antigaço, entendeu? E os caras fizeram esse reajuste de 400% a sério. Não dá, não dá. Eles podiam manter, né? Desses jogos velhos, eles podiam manter. Mas, por exemplo, um jogo novo. Um jogo novo até entenderia, porque está no mercado, está em evidência. Mas antigo é complicado. A galera espera os jogos passarem um tempo, um, dois anos para comprar. Exatamente por isso, porque o preço baixa. E aí agora o cara que esperou, sei lá, seis, sete anos e não comprou o jogo aumentou 400%. Que isso, velho? Aí não dá, velho. E assim, é do nada. Entendi, do nada. É um, dois, três, putz, aumentou aqui em 400% dos jogos. Será que os lançamentos vão aumentar também? Por exemplo, tipo a pre-order dos jogos na PSN e tal. Tem que ver aí os próximos que forem saindo, né? Tipo o pre-order de jogos que saíram na E3 desse ano. Será que vão sair a 250 ou vai subir para 300 reais? 280? Cara, é complicado. Tem que ficar de olho agora. Especialmente agora que a galera está aí hypada pelo The Last of Us 2, a galera está aí de olho em outros lançamentos da PSN. Tem que ficar de olho, porque é capaz de já ver com o preço de pre-order mais caro ainda, já pensou? Mas esses jogos já estão em pre-order com o preço. Se eles aumentarem de novo, porque por exemplo, o The Last of Us já teve aquele aumento. Ele estava 200, botaram 250, né? E falaram que tinha errado o valor. E agora aumentar de novo, ia ter um backlash gigantesco, cara. Eu acho que jogos novos que não foram anunciados têm a possibilidade, mas os que eles já anunciaram, se eles fizerem, mano, vai dar muita treta isso. Vai dar muita treta. Eu sou um cara que joga com mídia digital. Eu estou começando seriamente a pensar em mudar minha política aqui em casa de comprar jogo físico. Porque pelo menos o físico eu vou pagar ali, em vez de 250, 260 num jogo, eu consigo comprar por quê? 150? 140? Talvez? E outra, como você falou, dá para revender. Então você consegue ter um pouco de retorno de volta. Enquanto na cópia física você não vai ter isso. E você fica refém da companhia. Então assim, tem benefícios e malefícios. O problema é que agora a gente está tendo mais malefício do que benefício, né? A gente está vendo o jogo aí fechando o servidor, empresa que simplesmente não libera mais acesso do jogo porque, sei lá, direitos autorais, DRM, qualquer coisa. Os caras não podem mais jogar por causa de contratinho. Então você vai lá, paga pela cópia digital e não tem mais acesso. Aí você sabe que a física também tem esse problema, né? Porque se o jogo for totalmente online, você se ferrou também. Porque daí você, mesmo com mídia física, você não joga. Então está complicado. Sim, mas eu estou falando de um caso mesmo assim. Sim, claro, sim. Tipo GTA, entendeu? De Trun, né? Mas é complicado, velho. É complicado. A gente tem que colocar muito bem na balança hoje em dia. Ainda mais agora que a gente está tendo esse ajuste. Esse ajuste aqui da Playstation e da Steam não dá, velho. Esse daqui está realmente complicado. Eu sei que a situação do mercado no Brasil está ruim, mas o mínimo que vocês tinham que ter feito é avisado. Galera, a gente vai ter um aumento aí de tantos por cento nas próximas semanas. Fiquem de olho, entendeu? Não precisava ter falado, ó, tá aí jogos, ou aumentar. Mas tinha que ter avisado o público. Vai ter um reajuste. Vai ter um aumento. Simplesmente aumentar assim do nada, velho, é muita safadeza. É muito triste, velho. Até aí a gente já está meio que acostumado, né? Gamer, ainda mais gamer brasileiro já está acostumado a apanhar, né? Pelo menos a gente está ciente dessas coisas e não está passando despercebido. Beleza? Então eu quero saber qual a opinião de vocês. Vocês também se surpreenderam com esses valores? O que vocês acharam dessas porcentagens? Vocês pretendiam comprar algum desses jogos? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse aumento gravíssimo de preço que a gente está vendo na Playstation Network, na Playstation Store e também na Steam. Beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!